A preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições gerais deste ano em todo o estado da Bahia já começou. A cerimônia de geração de mídias acontece nas sedes dos cartórios eleitorais e a equipe da TVTRE Bahia acompanhou todo o procedimento na capital. A etapa consiste na geração das mídias que serão usadas para preparar as urnas eletrônicas para as eleições deste ano, em outubro, pelo GEDAI, Sistema Gerenciador de Dados, Aplicativos e Interface com a Urna Eletrônica. São inseridos nas urnas dados dos partidos, das federações e coligações partidárias, eleitores e eleitoras, sessões e suas respectivas agregações e candidatos que concorrem na disputa eleitoral. Hoje nós estamos preparando as mídias que serão utilizadas para preparar as urnas a partir da próxima semana. Então nós vamos preparar três tipos de mídia. A mídia de carga, que funciona como se fosse um CD de instalação de um computador, uma mídia de votação e uma mídia de resultado. O que é feito depois com essas mídias, com essa carga? Quando é concluída a cerimônia, todas as mídias estão guardadas em uma caixa, que é a caixa lacrada, e essas só serão abertas no dia da preparação da urna. Então depois de ser abertas, as mídias serão utilizadas para preparar cada urna. Porque hoje a urna não está dizendo que não existia assim, ah, urna da sessão tal ou da outra sessão. Então no dia da cerimônia de preparação das urnas, através dessas mídias que a gente criou hoje, é que a gente vai alocar uma urna para cada sessão. São mais ou menos quantas mídias de modo geral, assim, em todo o nosso estado? Mídias de carga são em torno de 700 no estado, e de votação e de resultado são em torno de 35 mil cada. Os procedimentos de preparo das urnas são acompanhados em todo o país por diversos órgãos independentes, como as Forças Armadas e o Tribunal de Contas da União, que acompanharam o primeiro dia de procedimentos na sede do TRE Bahia. Esse trabalho específico aqui no estado que a gente está começando hoje, ele faz parte de uma auditoria maior, de um acompanhamento maior que o TCU já vem realizando junto ao TCE, desde o início do ciclo eleitoral. Então a ideia é acompanhar todo o ciclo eleitoral, e especificamente aqui a gente está olhando se todos os procedimentos previstos nos regulamentos do TCE estão sendo aplicados. Esse é o acompanhamento que já é previsto, assim, não só no tribunal, como órgão fiscalizador, órgão de controle externo, mas, como você falou, né, e outras entidades fiscalizadoras, né, partidos políticos. Então, assim, eu acho que é importante que todos participem, né, porque isso torna o processo muito mais seguro, muito mais transparente, né, e isso só vai beneficiar o eleitor e todo o processo. É muito importante, assim, até para a transparência do processo, eles podem vir, podem verificar todos os procedimentos, as entidades fiscalizadoras podem conferir a autenticidade e integridade dos sistemas que nós estamos usando, conferir as assinaturas digitais. Então é a forma mais de transparência do processo. A próxima etapa de preparação das urnas eletrônicas é a disseminação, marcada para ocorrer entre os dias 19 e 29 de setembro. TR é Bahia, Justiça, Cidadania e Serviço.